Dá tempo, Jarão, do recado telespectador? Encha a tela aí! Boa tarde, Nico! Ué, já é Natal? Sim, Lamoniê, olha lá! Já tá podendo pendurar a árvore? A árvore a pessoa pendura na hora que quiser também, né, Jarão? A árvore da pessoa, não é? Ou tem que seguir? Já tá na hora de montar. Montou a nossa aqui, Lamoniê, no estúdio? Tem lá, tá lá atrás, pega lá. Pega lá, tem um aí atrás, pode olhar que tem. Se o Josué não tiver sumido com ela daí, né? Porque o álcool em gel ele já levou. Boa tarde, Nico! Aqui em casa tem um jacaré que se chama Robson. Ah, mas é aquele lá, né, Jarão? É, ele é muito mansinho, não morde ninguém. Guilherme do Veracruz, GV, um grande abraço. Ah, esse jacaré aqui é bem-vindo. Agora, de verdade, não dá não. É, o Lacoste fica lá na lagoa, lá, né? Boa tarde, Nico! Deus abençoe você e sua equipe. Manda um abraço pra minha sogra, Peinha. Ela é de São João do Manteninha, mas está aqui em GV e está adorando assistir o seu programa. Ah, é? Beijo pra ela aí, dona Peinha. E manda um abraço pra o meu esposo, Thiago. Fala que eu amo muito. Aí, Thiago. Ela falou que se derrete quando te vê. É, ué. Seu programa não é mil. Ué, não é não, Lamoniê? É muito mais que isso. Ah! Você me assustou. É sensacional. Sou o Adriano do Residencial Valadares. Um beijo pra todos, Residencial Valadares. Olha lá, Lamoniê. O Josué entregou, devolveu o álcool aí. Ó, 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 ó. Foi ele, não. Tava debaixo da cadeira. Para de ficar acusando o cara, ó, ó. Oi, Josué. Josué veio aqui assistir o BG hoje. Tamo junto, Josué. Próxima! Boa tarde, Nico! Boa tarde! Boa tarde, essa é a minha primeira participação no BG. Seja bem-vindo! Aí sim, ó, todos os dias estou ligado no BG na hora do almoço. Abraço pra todos vocês da produção. Manda um abraço pro meu sobrinho Benjamin. Ó o Benjamin lá. Tamo junto. Ah lá, Lamoniê, eu tava falando alguma coisa ali. O que eu tava falando, Lamoniê? Ah, não. O que eu tava falando? Parar não aqui, ó. Parar mesmo aqui. Pai e filho. Foi lá. O pai pegou o celular. Pai e filho, não. Pai e filho estavam juntos. Foi o pai que apanhou o celular. Não foi, Jarão? Apanhou na mão grande. Valeu, Márcio Rogério! Boa tarde, Nico! Tudo bem, Tojóia? Quem fala aqui é a Aparecida de Telflotone. Oi, Aparecida! Tudo bem aí? Quanto foi o aniversário da minha mãe? E queria que você mandasse um abraço pra ela. Ela está sempre ligada no seu programa. Não perde nenhuma notícia. Um abraço pra todos da sua equipe. E como é que é o nome da mãe dela, hein, Jarão? Ela não mandou o nome da mãe dela, não? Mandou? Cadê o nome da mãe dela? Mandou não, ó lá. É a senhora, mãe da Aparecida, conhecida assim como mãe da Aparecida, a quem nós desejamos parabéns. E esse bolo é aquele bolo de verdade, de comer mesmo, Jarão? É, porque tá no ângulo da foto, mas ele é menor. Achei que ela era grandão. Já ia falar que não ia dar pra ela, mas dá sim. É, esse é pequenininho. Mas nós vamos em breve lá. Então eu falei, eu tô comendo um pedaço de bolo lá. Parabéns pra ela. Amanhã tem mais mensagem do telespectador.